Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer normalmente estar aqui com vocês. E hoje eu estou aqui para falar a respeito para vocês do nosso estilingue de pesca, tá bom? Meus amigos, uma latinha de cerveja 14 passos. Ok? Dois tiros, dois acertos, ok? Testando seta de pescar a 10 passos, garrafa pet com água. Uh, rapaz, atravessou, hein? Ó, funciona, hein? Bom, rapaz, então vamos lá. Vamos lá ver? Olha aí, ó. Atravessa a garrafa pet, tá vendo? Ó. Dez passos, tá vendo? Aqui, ó. Oi, meus amigos. Que bacana que vocês estão aqui novamente assistindo um vídeo aqui com a gente. Bom, pessoal, eu estou aqui para falar para vocês a respeito do estilingue de pesca, tá? Falava, passava umas dicas para vocês a respeito desse estilingue. A vantagem desse estilingue é o seguinte. É o estilingue rifle, tá? O estilingue rifle é uma evolução do estilingue normal que vocês conhecem, tá? Quais são as dificuldades do estilingue normal? É você conseguir mirar, conseguir estabilizar o tiro e acertar com mais frequência. Com o estilingue rifle, você não tem essa dor de cabeça. Porque ele estabiliza sempre. Sempre que você esticar, ele vai estabilizar na mesma posição. Te dando muito mais precisão do que o estilingue normal, tá bom? Esse tipo de estilingue já é empregado na Ásia, na Malásia, em outros lugares do mundo. Geralmente, nos países asiáticos, há muitos e muitos anos é empregado o estilingue rifle para pesca. Se vocês forem procurar, vocês vão achar lá o estilingue rifle na Ásia com grande facilidade, tá bom? E isso a gente está tentando trazer para vocês e mostrando como funciona. Bom, pessoal, bem simples, aqui é um suporte de lanterna, uma carretilha de pesca e a seta, tá bom? Pessoal, com essa porquilha que a gente adaptou nesse estilingue, o que acontece? Você consegue atirar setas de pescar com muita facilidade e você também consegue atirar esferas com muita facilidade também e com muita rapidez. E também tem a vantagem de você poder usar fitas. As fitas são muito mais precisas que essas borrachas redondas, tá? Ou esses tubos elásticos, é muito mais preciso. Então, para você que deseja uma precisão maior, nós também desenvolvemos uma porquilha para você usar fita. É claro que existe toda uma técnica de você atirar, atirar e atirar. Sem a prática, você não consegue acertar. E geralmente tem um efeito psicológico, gente. O que é o efeito psicológico? Ele é um estilingue simples, tá? É um estilingue bacana, fácil de utilizar. Só que você precisa realmente colocar alvos grandes para você começar a ganhar confiança. Você coloca um alvo grande, uma caixa de papelão e começa a atirar nessa caixa de papelão, nesse alvo grande, até você ganhar confiança e vai diminuindo os alvos. Você, com certeza, com poucos tiros, com poucos disparos, você começa a acertar alvos bem menores, tá? Pessoal, é muito fácil de você usar. Não deixe de compartilhar esse vídeo. É muito bacana, funciona mesmo. E tenho certeza que você vai gostar e muitos amigos de vocês vão gostar do estilinho e rifle. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma